Já tô sonhando, tô contando todo dia, preparei a fantasia, dessa vez não vou perder, porque o Pinho é pra toda a família, vai vovó e vai do dia, tá faltando só você. Vem! Eu tô no Pinho, você também é no Pingo da Meidia. Já de volta da nossa razão, eu também vou se acompanhando aqui direto da Avenida Rio Branco, a Avenida principal da cidade de Mossoró, o famoso Pingo da Meidia. Enquanto o trio passa no outro lado da Rio Branco, o outro já se aproxima, e esse traz o sanfoneiro Giannino Alencar. E é de lá que a gente vai trazer as imagens agora dos bastidores, a galera. Enquanto isso, a galera dá uma trégua aqui, mas daqui a pouco, esse chão da terra de Santa Luzia vai ferver de verdade. E é de camarote, eu já vim, curtindo na balada, você de bobeira sem ninguém na geladeira, pra entender. E com a mão não se briga, com a mão tinha, com a galena e o banho, cheio! Coisa linda, obrigado pela presença de você. A razão na TV Perder vez, produções, como é de você, ainda tem coragem de falar comigo. Além de não ter coração, não tem juízo, fez o que fez e bem me fez de pra voltar. Você não merece Não é possível que eu não mereça um porcento de nada Jogou nossas histórias Vamos aqui! Destruiu o meu bim aqui Com toda essa galera, rapaz, vocês hoje vieram realmente pra votar pra quebrar, né? Com certeza! É o quarto encontro da família escócia, convenção. Desde quarta-feira se comemora. Gente de todo o Brasil, Brasília, Fortaleza, Rio de Janeiro, Natal, João Pessoa, Recifário, tudo pra prestigiar o fim da meia-dia. Parabéns a toda a iniciativa da Prefeitura Municipal de Mossoró e todos de Mossoró tomam parabéns pela receptividade que tá tendo com todos os familiares da minha esposa. Parabéns! 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 Parabéns o que fez por Agora se sair de camarote, eu bebendo gel Curtindo na balada, olha o pão Sem ninguém na geladeira, pra entender que o amor não é brincadeira Chama o jique e ele vem, salgindo ao vivo A galera que tá com a gente aí, ó E bloco, bloco Pra entender que o amor não é bloco da saúde Uh, rapaz A gente balada é a semente de um novo dia Nada é de sofrimento, pouco lutador Tem mares e montanhas que você voa Eu quero te namorar Eu tô sentindo a falta de você Sonhando que seu beijo espera amanhecer Tu leva as palavras soltas pelo ar Eu quero te namorar Amor Te namorar Amor Eu quero te namorar Amor Eu te mandei Eu te mandei Te mandei Eu te mandei Eu te mandei Eu te mandei prestar Eu quero te namorar Eu te mandei O Giannini no trio mistura com o Chechel, com o Forró, é uma prova que a galera de Moçoró aceitou tão bem o bingo, que houve também uma mistura de ritmos, né garoto? Sem dúvida, abraçar todo mundo que está nos assistindo agora. E o Pingo da Medi é essa mistura maravilhosa de música, de alegria, de coração, de tudo. As pessoas se envolvem de um jeito que todo mundo se dá bem, essa alegria, só é felicidade, é felicidade, o Pingo da Medi é literalmente alegria e felicidade. Muito bem, Giannini, as suas músicas, as suas composições puderam chegar no Brasil. Hoje o Pingo da Medi, podemos dizer que é um bloco junino no Brasil? Claro, sem dúvida. O Pingo da Medi é o maior bloco junino do Brasil, já tem estatísticas, é comprovado. Isso é muito bom para a gente em Moçoró, porque a gente está levando a luta da cidade o mundo inteiro. As pessoas fazem uma expectativa tão grande para esse momento, e hoje em especial, o Pingo, ele mostra mais artistas de Moçoró, até mesmo que é de fora, né? Claro, o Pingo da Medi é um evento que valoriza realmente quem é de Moçoró, mas é um evento que abraça todo mundo. Tem gente de todos os estados, tem gente de todas as cidades, então isso é muito bom. Quem é de Moçoró está tendo essa oportunidade de mostrar o trabalho, está mostrando o trabalho para o Brasil inteiro. O Pingo da Medi é um dos maiores vitílios do Brasil. Muito bem, garoto, sucesso para você, um abraço grande, e gostei aqui hoje, o novo Gonçaga. Eu vim de Luiz Gonçaga, estava com o Chibão, já estava de uma hora aqui, o sol estava muito quente, eu já tirei, mas depois vou mandar foto para você mostrar no programa. É certo, eu vou para o Pingo, com a música, com a música, eu vou para o Pingo. Eu tô no Pingo, você também, é no Pingo da Medi é que eu vou encontrar, meu bem. O povo vai, eu também vou, é no Pingo da Medi é que nós briga, se o senhor abre seu coração, o Pingo da Medi. É a música do Pingo da Medi, o forró Zé Alna de Mãe. No mês de junho, o Moçoró já se anima, é o Cidade Junina, vai começar o forró. Gente bonita, tem demais nessa festa. Já tô sonhando, tô contando todo dia, preparei a fantasia dessa vida. Não vou perder, porque o Pingo é pra toda a família, vai, 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 titia. Todo mundo tá aí, ó, eu tô no Pingo, você também, é no Pingo da Medi é que eu vou encontrar, meu bem. O povo vai, Maria, eu também vou, é no Pingo da Medi é que eu vou encontrar, meu bem. O povo vai, Maria, eu também vou, é no Pingo da Medi é que eu vou encontrar o meu bem. Pode abrir seu coração, é no pingo da meia que conta Eu já tô, coisa linda O pingo é o maior, o bloco junino do Brasil Joga a mão aí! Grupo Pingo! Vai começar o São João Sofoné! São Janinho, eu vi! No mês de junho, o Mossoró já se anima É o Cidade Juni, não é usar o borró Gente bonita, tem demais essa pertança Cabra macho também dança, faz mulher não pegar só Já tô sonhando, tô contando todo dia Maurinha, só vendo o momento Cadê Tata? Cadê o Daniel? Sei não, sei não Hey! Oh, 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 oh Silveira Júnior, a gente sabe que o evento mostrou na Cidade Unida Eu tava comentando com o Janinho há pouco Esse ano, os artistas de Mossoró foram escolhidos e conseguiu trazer essa multidão Ou seja, a valorização do artista da classe primeiramente, não é isso, garoto? Com certeza! Começou essa valorização com o maior bloco junino do país, que é o Pingo da Meidia Esse ano tá sendo o maior e o melhor E valorizando o artista local Nas oito bandas, seis são mossoróenses E tem o São João que começa hoje Vai ter o São João da Terra Todos os dias da Cidade Unida Terá uma abertura O São João da Terra Com cantores da Terra Cantando música de artistas nacionais O diferencial desse ano E o Domingo de São João Valorizando o Domingo Religioso O Santo São João Batista Que tá sendo também um diferencial Com Joana, com o Padre Juarez Campos E com a irmã Kelly Patrícia Vai começar o São João Segura, 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 segura Com certeza! Pingo da Meidia Tá aprovado? Tá ótimo! Eu acho até que vai ser Pingo da Meia-Noite Não, o Pingo da Meia-Noite já existe Faz a Véspera do Carnaval Agora o Pingo da Meidia É pra gente sentir realmente que o maior soro é quente E quando as pessoas falam de Mossoró Dizem, ah, Mossoró é uma terra muito quente A gente prova que pode ser mais quente ainda Junto da temperatura normal com o calor humano Com certeza! É uma festa que eu indico a todos que estão em casa Que venha ao Pingo do Meidia, né? É do Meidia ou da Meidia? É Meidia! É da ou é do? Eu acho que é do Didi Que eu vim aqui pra... Ah, dá! Deram uma trégua agora pra daqui a pouco começar de novo? Sim, sim, com certeza Só esperar novamente o trio passar Pra continuar na folia A pergunta é o seguinte Começou meio-dia Mas vocês vão ter pique até meia-noite? Até meia-noite Hã? Até meia-noite Será que dá certo mesmo, hein? Vai ter que dar Tudo bem, então pronto A ideia é essa, a ideia é essa Dando uma trégua Você tá pegando só o eco do trio do outro lado Já tá dançando Você aguenta até meia-noite? Aguento até meia-noite Até depois de uma hora Sério mesmo, cara? Com certeza Você é da onde? Sou de Tibau Rapaz, será que o pessoal de Tibau Os tibauenses Vão dar exemplo aqui em Mossoró? Tá aqui, ó Os tibauenses tudo Vai dar exemplo em Mossoró Olha, todo mundo diz Mossoró é quente É quente e é quente Quando mostra no momento desse Nós levamos a temperatura duas vezes mais Isso é bom ou ruim? É de uma coisa certa É unânime Todo mundo gosta do fim da medida Todo mundo gosta do calor Então vem calor, vem calor Vamos embora Ok, vamos aqui Tudo bom, meu amigo? Opa, tudo bem Olha aqui Eu percebi que você e seu parceiro aqui Vocês hoje vieram realmente aqui Pra deixar o povo A mulherada, a mulherada atenção Que tá acompanhando o programa agora Eufórica Qual é o seu nome? Américo Américo e o seu? John Opa, garoto Isso aí O pessoal comenta que Mossoró é terra quente Ele é aí fora Você é da onde? Goiânia Goiânia, é terra quente também Mas Mossoró O que é que você tem a dizer? É mais quente que a Goiânia? Muito É uma energia super, super positiva O calor daqui é muito bom Olha, nós estamos com o plano aí De exportar o pingo da meia-noite O pingo do meio-dia pra Goiânia Meu querido Vai fazer um sucesso tremendo Tá certo? Demais E pra você que é de Mossoró Receber essa galera de fora aqui Quando o povo diz Mossoró é quente Você fica com raiva Ou você fica envadecido? Eu fico envadecido, né? É um orgulho O sol de Mossoró é um calor bom É O povo de Mossoró É um orgulho do calor, né? É Que eu volto É que eu te amo É que eu te amo e falo na sua cara Se tirar você de mim não sobra nada O teu sorriso me desmonta inteiro Até o simples estalar de dedos Talvez você tenha deixado eu ir Pra ter o gosto de me ver aqui Pra curtir mais Pra continuar Forrozão na TV Tá com a gente Aí o som Que eu volto É só Que eu volto É só Todo mundo fazendo Todo mundo fazendo Que eu volto Que eu volto Eu fui do Francisco José Júnior Casador de cara com tua foto O ando cheio vinho pra acalmar Quando eu penso Vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar Mas quem é que eu tô tentando enganar É só você fazer assim Que eu volto Coisa linda É só você fazer assim Que eu volto Que eu volto É que eu te amo e falo na sua cara Se tirar você de mim não sobra nada O teu sorriso O teu sorriso O teu sorriso Realmente Que vem até alegria Através da música E a gente quer agradecer A prefeitura Em nome do prefeito Francisco Agradecer aos secretários Os vereadores A toda a equipe de comunicação Dizem que o Pingo O Pingo do dia já tá no calendário Das festas mais requisitadas do país Eu como artista hoje Vim aqui agraciar Queria agradecer ao David Que me cedeu o espaço Porque também temos outro compromisso a fazer Como ele também tem Mas a gente vai dar o melhor de si A gente pode fazer uma bela festa E mostrar também a nossa história Do legado que deixamos com a Timbalada E vai ser um sucesso Mais uma E voltou E a geração nova também Visto muito as minhas histórias Em alguns canais de televisões De todo o Brasil E a nossa história é uma história linda De muita glória Muita música E muito amor pelas pessoas Muito bem Então sucesso pra você meu garoto Tudo de bom E o Pingo continua Olha só Imagina a galera bonita Essa galera animada Não dá trégua não É energia uma só Ali Aqui meu câmera Vamos mostrar a galera aqui Vamos mostrar a galera No fozão na TV No Pingo da Meia Dia ali Mais na frente um pouco Vamos ali Solva ali Mostra aquela galera ali da frente Aquela galera ali da frente Ali Um abraço pra vocês Obrigado E essa galerinha aqui Muito bom Encontrar vocês aqui No Pingo da Meia Dia Tem mais aqui Galera que tá presente Tudo de bom Toda essa cobertura Os bastidores Do Pingo da Meia Dia O bloco junino Mais animado do Brasil Mostra como é que tá o tempo aí Mostra como é que tá o tempo Será que dá pra gente ir até meia noite? Ou não dá? Com a energia desse povo de Mossoró Eu acho que depois da meia noite A história vai ser contada E muito bem contada E não me deixe só aqui Espera no ar e o verão Eu espero, meu bem Pra gente se amar de novo Mimar você Como é que dizem? Mimar você As contestações Eu te quero Senhora Você mora em meu coração E não me deixe E não me deixe Só assim Espera no ar e o verão Olha aqui na barraquinha Olha aqui É o Pingo Como é o nome da barraquinha? Pingo Dá certo esse negócio? Dá mais na fita Cuidando da pressão do povo Cuidando da pressão do povo O que é que ele gritava tanto Quando eu botei o microfone Ele não queria mais falar Grande GG É, ponto geral Espeitinho no GG Pode vir que a gente cuida Se passar mal Vocês cuidam? Com certeza Pode vir que a gente cuida Menina Não diram um negócio desse Quero aprestar Vamos senhora Que não para não Porque fizeram essa Essa barraquinha simples Mas muito animada Né, meu garoto? É verdade, meu amigo Nós estamos aqui No Pingo do meu dia A barraca mais animada do Pingo O Macharal Como é o nome da barraca aqui? A tenda do Macharal Tô vendo muito macho aqui não Tô vendo mais fêmea Mas tem também Tem também Olha aqui o reflexo Aqui, olha aqui o reflexo Olha aqui, olha aqui Por favor, replay no não dela Não, não Não Eu pensei que tinha acontecido alguma coisa Tipo, você é de onde? Eu sou do Marizal O Marizal é quente ou frio? É muito quente É mais quente que o Mocodão? Com certeza Então vamos levar o Pingo No meio dia para o Marizal agora Viu? Marizal, pode marcar na agenda aí agora Minha amiga, você é de onde? E o Marizal também E o Marizal também Atenção para os bando, vai ter Pingo da Meidinha e Marizal Vai ter Porque lá é quente, né? Tudo bom para você? Tudo sim Você é de onde? Daquele Mocodão Quando o pessoal diz Mocodão é quente, você fica com raiva? Não Não Se ela diz que fica feliz Vem cá, topa ser meu repórter agora? Vai Vamos lá Me dá teu copo Lembrando Nesse Pingo da Meidinha Beba muita água É verdade Você é meu repórter Agora conversa com a turma lá dentro Vamos lá Vamos procurar a turma aqui Vamos lá, pessoal Nós estamos aqui agora Diretamente da barraca do Macharal Nós vamos aqui entrevistar alguns daqueles que fazem parte dessa barraca aqui, né? E eu quero entrevistar aqui o nosso colega aqui Minha amiga, como é que está essa barraca aqui? Rapaz, aqui é animação total aqui É só amigos e família Então é animação total Já estamos aqui no segundo ano dessa tenda do Macharal aqui Que é um bloco de carnaval que a gente criou só amigos E hoje aqui a gente recebe não só quem é do bloco, mas todos os amigos aqui são bem-vindos Meu momento de repórter passou Rapaz, você está o repórter de primeira Está o repórter de primeira Está o repórter de primeira Vem cá Vem cá Ela disse que tinha um recado para o pessoal de Mocodão e do Marizal, qual é? Um beijo enorme, grande para o povo de Mocodão e do Marizal e do Marizal O replay do não dela Não, não, não Eu vou nas asas de um passarinho Jardim, eu vou nas asas de um passarinho Corroção na TV aqui, diretor Tique, tique, tac do meu coração Já achou esse grande safodeiro e cantou, Jardim O tique, tique, tac do meu coração Antibalado é a semente de um novo dia Nada é de sofrimento, pouco lutador E mares e montanhas que você é bom Eu quero te namorar Fala, Jardim Eu quero te namorar Eu tô sentindo a falta de você Sonhando que seu beijo espera amanhecer Tu leva as palavras soltas pelo ar Eu quero te namorar Amor Te namorar Amor Eu quero te namorar Amor Eu te mandei 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 prestar Eu quero te namorar Fala aí, meu, sou fondeiro, Jardim De restaurador Amor Eu quero te namorar Amor